A 27 de maio de 2016, a equipa de júniores do Clube Desportivo Nacional garantia a permanência no Campeonato Nacional da 1ª Divisão em futebol, graças ao empate em casa do Eiras, isto a uma jornada do final da competição. Num jogo complicado e perante um adversário que na primeira volta tinha vencido na Madeira, a formação alvinegra acabou por garantir a conquista de um ponto, assegurando neste dia o facto de ser a única formação madeirense a competir no Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Júniores na época seguinte.